Atenção! Você é a fofoca, Léo Dias. Pois é, parece que o seu Léo Dias, gente, não gostou muito de ser fofoca. Ele até andou questionando o motivo aí de estar no noticiário. Põe um print aí do seu Léo Dias reclamando. Eu não sou seu... Olha que beijo, hein, seu Léo. Mas podia ter dado pra continuar... Até arrependimento no Léo, gente, na hora que beijou, porque foi assim, ó, chegou e saiu, ó, até deu aqui um embaçamento na imagem. Vai zembaçar, zembaçou. Foi, foi, beijou, e o outro moço estava com vontade de beijar o Léo Dias, né? E ele falando que ele não é celebridade. De fato, o Léo não é celebridade, ele é colunista, jornalista, e ele não vê o porquê dessas notícias. Léo Dias, você está no SBT, Léo Dias, você está na terceira maior emissora, quase a quarta, né? Você está na terceira maior emissora no Brasil, está no Fofocalizando, que é um programa que bomba no Twitter, né? Seu é pauta, o senhor beijou na rua, seu Léo Dias, não tem como, né? Não tem como não deixar de ser pauta, né? Seu está na televisão, quem está na televisão é celebridade, seu Léo Dias. É isso, né? É isso. E aí, o Léo Dias beijou esse rapaz aí, bonito rapaz, já que o seu Léo Dias beijou, né? Está com a barba bem feita, aí o moço... Qual é o nome do rapaz, gente? O nome do rapaz é... Deixa eu pegar aqui, que eu não gravei o nome do rapaz, porque é muita coisa nessa cabeça. Júlio César. Júlio César com Z, tá? Júlio César com Z é o nome do rapaz. Muita coisa na cabeça desse colunista, desse jornalista, nem sou colunista, gente. Desse jornalista aqui, para falar com vocês. Então, o seu Júlio César deu ali uma bitoquinha no Léo Dias, só que o Léo Dias tem namorado, né? O Léo Dias tem namorado. Deixa eu contar primeiro quem é esse Júlio César ali, lá naquela confusão que está sendo a Casa da Barra, um reality show organizado pelo influenciador Carlinhos Maia, né? E aí, o Léo Dias teve esse afer com o Júlio César, que mora em Goiânia e é designer de interiores, segundo contou Gabriel Perlini em sua coluna. Recentemente, o Júlio César terminou um casamento de seis anos poucos dias antes de participar desse reality show. Ainda, segundo informações, aí algumas fontes próximas ao ex-marido de Júlio César, né? Que o rapaz aí, o ex-companheiro do Júlio, ficou bastante abalado com o fim do relacionamento. Além, é claro, de ter ficado impressionado com esse beijo do Léo Dias aí, até porque todo mundo sabe que Léo Dias tem um... Já é namorado ou é casado, gente? Eu vejo algumas pessoas falando que é namorado, outros falam que é casado. Alguém sabe dizer se é namorado ou se é casado, já está no papel? Enfim, o moço aí acabou sendo exposto a... Vou chamar de companheiro, então, do Léo Dias, ou quem nos chamam de marido. Enfim, está junto, quem junto está, marido é, né? Às vezes tem essa história aí nas redes sociais, né? O João Paulo Oliveira é o companheiro do Léo Dias. Ele é empresário e é parceiro do Léo Dias, né? E eles ficaram aí notoriamente conhecidos após o Léo levar o João para alguns trabalhos ali em alguns shows que vocês acompanharam aí nos últimos dias, né? E eles apareceram em algumas fotos como essa, como essa que está aí na tela, né? E aí esse relacionamento ficou praticamente aí exposto para a mídia. O próprio Léo mostrou em algumas oportunidades que ele estava muito feliz. Ah, ele já casou, né? Ele já casou? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui na matéria da Contigo está dizendo que o Léo revelou que estava noivo e que se casaria poucos dias depois, né? Então, será que já está casado, gente? Eu não lembro desse casamento ter sido confirmado. Então, é noivo, noivo, companheiro, enfim, né? Esse boy que o Léo beijou é mais bonito que o João, eu acho. Eu acho. A barba ajuda, né, gente? A barba salva o mundo, né? E aí, gente, o seguinte. Então, o Léo, a história é o seguinte. Estava noivo há alguns dias. Não sabemos ainda se o casamento foi confirmado ou não foi confirmado. De qualquer forma, está junto, né? Está junto, não tinha nada que trair. E aí o Léo Dia, gente, ele acabou falando sobre essa traição. Então, eu vou botar aqui para vocês, né? Deixa eu botar... Espera aí. De sair da mídia, né? Essa história. Não curtiu. Vou botar o Léo aqui. Twitter do Notícias RJ. Print dos stories do Léo. Solta a versão do Léo sobre o caso. Eu nunca imaginei que ia ter que fazer um vídeo para falar da minha vida pessoal. Eu não entendo toda essa repercussão. Mas eu queria falar uma coisa importante. Por isso eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu estou aqui para assumir minha responsabilidade, minha culpa, meu erro, a minha infantilidade. Tá abalado, hein? Tá abalado. Eu estou aqui para pedir desculpas ao João. Que ele não merece passar o que ele está passando. Que eu errei. Que eu tenho consciência do meu erro. E que eu já pedi desculpas a ele. Mas eu estou tentando redimir ao máximo. E espero que ele entenda um dia. Ok? João, esse vídeo é para você. Esse vídeo é só para você. Perdão. Visivelmente abalado. Parece que o João não entendeu a história. Não entendeu direito essa história. Gente, é só ligar a luz aqui porque começou a chover. E aí vocês não vão me enxergar direito daqui a pouco. Pronto. Porque aí dá mais uma luminosidade aqui para vocês. Então, ele está bem abalado, o Léo Dias. Que virou fofoca. E agora é natural que vire fofoca. Não tem como questionar a imprensa, falar sobre isso. Paciência. Estava no local público. Beijou na boca no local público. Lembra quando deu do Marcelo Adinei? Aquela história toda que estava beijando no local público uma outra mulher. E o próprio Léo Dias noticiou. Está no SBT. Está no Fofocalizando. E assim, Léo. Ele comentou. Eu nunca imaginei que eu ia fazer um vídeo falando sobre a vida. Você já falou sobre a vida em algumas oportunidades. Quando você especialmente estava com a Lívia Andrade. Te ajudando naquele momento difícil que você passou de recuperação. Então, você já fez alguns vídeos contando da sua vida. propriamente quando você sai com o seu cachorro, com o outro namorado que você teve também. Então, não é a primeira vez que a sua vida é exposta por você mesmo. Mas só que dessa vez é para um momento delicado. Das outras vezes, não foi. Agora, está visivelmente abalado. Está visivelmente triste. Vamos ver se esse casamento aí vai ser confirmado. Só para confirmar aí, o Léo tinha dito, o Fofocalizando, que se casaria e que estava noivo. É muita informação. E a gente aqui, às vezes, se enrola mesmo. Deixa eu botar aqui o comentário de vocês. Uma pessoa como o Léo Dias não vai num local cheio de gente e não beija alguém na boca achando que ninguém iria ver. Tampouco que ninguém iria tirar uma lasquinha da fofoca. Pois é. Lídia, Léo, siga em frente. É um livramento. Você acha que é um livramento, Lídia? Olha, o João também pode pensar que é um livramento, porque ele foi o traído. Nesse caso aí, o Léo não é vítima, não é? É isso. Beijo, dona Lídia. Apesar de algumas fofocas das políticas tristes, eu sempre gostei do Léo Dias. Amo vê-lo feliz. Não está feliz nesse momento. Parece que o jogo virou, não é, seu Blebleu? Pois é. Às vezes acontece o revés. É isso. Para a Júlia, ele está encenando. O que mais? Júlia, acho que ele fez de propósito. Ele gosta de ser notícia. Já dizia a Madonna. Será que ele fez de propósito, Júlia? Não me parece não, porque ele está muito abalado. Olha, Léo, traição não é infantilidade, não. É falta de vergonha mesmo. Está aqui a opinião do Jean. Edu, o Léo Dias falou no mês passado, focalizando, que ia se casar naquela semana. Tanto que a Benito falou que ia montar uma festa no Rio. Mas eu não me lembro de ter visto registros nem dessa festa, nem desse casamento. De repente, ele deixou no off. Só a traição que ficou no on. Vamos ver. Tchau, tchau.